Ai, Elô, porque assim, é até curiosidade, né? Eu sei que você tá com um livro lindo, maravilhoso, já já a gente quer ver essas imagens maravilhosas, mas a curiosidade é assim, a garota de Ipanema, né, tudo bem, ela passava ali todo dia Ipanema, chamava a atenção de todo mundo e tal. Antes disso, o que que ela fazia? O que que essa menina, essa moça fazia? Meu Deus do céu, com aqueles cabelos todos lindos da época. Maravilhosa. Não, juro, o que que você fazia antes de se transformar na garota de Ipanema? Talvez, como se diz assim, né, não era tão assim, a minha vida era um pouco tumultuada, né? Meus pais se separaram, então eu tinha bronquite asmática, aí o médico falou, olha, melhor coisa é essa menina ir morar no litoral. E nós morávamos no Grajaú, né, que era, é mais, é, não é subúrbio, mas é mais pra dentro, afastado. Aí nós fomos pra Leblon, eu era garota ainda e tal. Aí quando eu fiz 12 pra 13 anos, nós mudamos pra Ipanema. E foi ali que os cabelos já estavam mais compridos, o corpo já estava mais dourado, porque eu ia à praia muito, quer dizer, o problema todo foi por causa da bronquite, né? Acabei que peguei uma cor, né, de praia mesmo. E aí o cabelo, que era castanho, comprido, começou a ter os fiozinhos dourados, por causa do sol, do mar e tal. Aí o que aconteceu? Eu era uma menina que, minha família queria que eu fosse professora primária do Estado. Tinha que ser concursada. Ah, caramba! Aí eu fiz, né, eu entrei pro Instituto de Educação, pegava ônibus, pegava trem, ia lá pro subúrbio da aula. Então, o que acontecia? Eu sentia que, quando eu estava no trem, muita gente olhava e ficava comentando e tal. E esses olhos, né, morena com esses olhos. E ainda não tinha sido revelado nada de garota de Ipanema, não tinha sido revelado. Podia ser, nessa época, eu já estava comentando. Na cabeça deles, né? Aí meu pai falou assim, olha, está tumultuando um pouco o trem e tal. Meu pai era militar, falou, olha, eu vou pedir pra você ir no vagão dos oficiais. Não sei se a intenção dele não era de eu começar a namorar um oficial. Não, o oficial aí, olha lá, já veio. Ele não queria falar, né? Ele dizia que era pra eu ser mais bem, me ficar mais acomodada. É, porque lá no outro trem existiam coisas que, às vezes, nem era bom falar, né? Com amigas minhas, passavam por momentos bem complicados. Aí, o que eu fazia? Dava a aulinha lá no subúrbio, dei em Padre Miguel, depois dei em Realengo, depois dei na Penha. E aí surgiu a história da Garota de Ipanema, que foram os dois grandes compositores da música popular brasileira, o grande poeta, Vinícius de Moraes, com Tom Jobim. Fizeram a música quando eu passava ali na Rua Montenegro, que hoje chama Vinícius de Moraes, por causa da história. Sim. E eu morava próximo da praia. E eu passava nesse bar e eles faziam um fio. Ups, ô menininha, eu gosto da bonitinha, gostosinha. A gostosinha já é mentira a mim. Então, os elogiozinhos, bem assim, simpáticos, né? Eu ficava toda vaidosa, né? Até me esticava e dava até uma reboladinha. Opa, tô sendo observada, né? Tô sendo vista. E eu era muito inibida, muito tímida, sabe? Eu me abria muito com as crianças. Sempre gostei muito de criança. Então, com criança eu tinha uma afinidade. Mas, com gente assim de idade, eu já era um pouco travada. E, no entanto, quando o William Kerr, que era um fotógrafo, que já fazia umas fotos minhas, que eu passei a ser modelo fotográfico, também fazia desfile de moda, tudo. Aí esse fotógrafo montou um estúdio próximo da minha casa. Aí ele foi pedir para minha mãe se eu podia fazer umas fotos para a revista. Aí eu fiz capa da revista Senhor e dentro teve uma matéria superbonita, mas não era garota de Ipanema ainda. Ai, que legal! Aí, depois disso, ele virou para mim e disse, olha, Elô, eu estava no bar, vi o Tom e o Vinícius lá conversando. Eu, o Tom e o Vinícius, eu já tinha ouvido falar deles, mas eu não sabia muito a respeito. Aí eu falei, mas como? Ele falou, eles estavam falando que fizeram uma música para você. Falei, mas para mim? Por que para mim? Não estou entendendo. Ah, já sei, você quer que eu fotografe mais para você, você quer que eu vá mais no estúdio. Ele, não, é verdade, você vai ver, a música está começando, você vai ver. Aí eu escutei depois a música orquestrada. A garota de Ipanema, orquestrada, não dizia nada. Quando veio a revelação, foram três anos depois da música feita. Quer dizer, a música foi feita em 1962, eu estava noiva em 1965, quando eles, quando explodiram nos Estados Unidos, aí o Brasil sempre vai depois, né? Explodiu lá, aí o Brasil resolveu revelar, e aí a revista Manchete fez a revelação de quem é a verdadeira garota de Ipanema, porque até então outras meninas estavam se dizendo ser, não é? Aí veio a história, quer dizer, praticamente foi essa. Começou de momentos tristes, que a minha infância foi bastante doída com a separação de meus pais. A minha avó teve que largar um orfanato que ela tomava conta para ficar com a gente, e ela ficou muito revoltada com isso. Então eu tive momentos bem difíceis. Depois eu ganho de presente, uma música e tudo, mas não caiu a ficha. Eu achava que era um presente, mas que tamanho é esse presente? Você não sabe. E naquela época não tinha essa globalização, né? Não tinha essa divulgação. Por exemplo, uma revista saiu uma vez na semana, jornais todo dia, mas nem todos todo dia falavam sobre os assuntos sociais. A Manchete, o negro.